Olá, meus amigos e amigas! Hoje, Companhia Especial, vocês pediram muito. Trouxe hoje aqui a Cintia, minha esposa, que é técnica bancária da Caixa Econômica há 15 anos, 16? 15 anos. Quase 16 agora. Quase 16 anos, então, foi o primeiro contato que eu tive com o concurso, né, através dela. A gente se conheceu na faculdade, ela já era concursada, então, assim, eu via o poder do concurso público na vida dela, né, porque ela já tinha carro, casa, dinheiro, estabilidade, né, assim, de emocional, né, estabilidade de ter o emprego, de ter o concurso público ali. Então, pô, vocês pediram muito, muito, e hoje a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram aqui no YouTube. Então, a gente separou algumas perguntas que eu acho que abrange as principais dúvidas de vocês sobre concurso da Caixa Econômica. Então, vamos passar uma por uma aqui, a Cintia vai respondendo elas, beleza? E, se vocês gostarem desse conteúdo, eu vou trazê-la aqui toda semana, porque é o que mais pedem aqui no canal, é, de fato, a Cintia aqui participando. Então, tá preparada pra responder as perguntas? Bora. Vamos lá. Então, vambora, galera. Separei aqui, começando com a primeira pergunta aqui, olha. Sobre a pressão do banco, como que é? Precisa vender sempre? Metas? Então, a Erika mandou várias perguntas, a gente separou algumas aqui pra responder. Então, primeiro falando da pressão, é algo que as pessoas pegam ranço de banco, né? Tem medo, né? Tem muito medo. De ter meta, de ter pressão, de você ter que vender. Como que é na Caixa Econômica? De fato, você tem essas metas? A pessoa que vai entrar agora, hoje, numa agência, como que é? Tem, tem metas. O estágio probatório da Caixa é diferente do estatutário, né? Que você tem aqueles, são dois anos, né? Pra estabilidade. No caso da Caixa, você tem três meses de estágio probatório. Nesses três meses, você é bem avaliado mesmo. Eu entrei em agência, né? Hoje em dia não trabalho mais, mas entrei em agência. E nesses três meses, você realmente tem uma cobrança, assim, um pouquinho maior. Uma coisa um pouco mais de perto, né? Uma cobrança mais de perto com relação a isso. Mas, gente, não é uma coisa assim, a não ser que você, obviamente, você opte por seguir carreira e ser gerente e pegar cargos maiores, né? Aí você, ônus e o bônus, você vai receber muito mais, mas você vai ter cobranças. Isso em qualquer, acho que em qualquer estabelecimento que você for trabalhar, você vai ter as metas. Mas, sim, existe a cobrança, você tem as metas, mas não é aquele negócio assim, ah, se você não bateu. Já vi muita gente me perguntando, nossa, mas se eu não bater meta, eu vou ser mandado embora. Não, você não vai ser mandado embora. O que pode acontecer? Nós temos uma pontuação de avaliação. Desempenho, assim. Desempenho, e você não bater as metas pode prejudicar na sua avaliação o que pode futuramente ou dentro do ano te prejudicar na sua ascensão. Você pode deixar de, não deixar de participar. Você vai participar, mas quando for pontuar, você vai pontuar um pouquinho menor. Mas, ou você pode ir para setores, que são os setores que as pessoas normalmente não gostam de trabalhar. E aí, vai meio que como castigo, porque você não bateu a meta e você vai ser transferido para lá. Mas a Caixa não vende tanto quanto os outros bancos, né? Ou vende, cartão de crédito, seguro. Hoje em dia, a gente tem uma, a Caixa já estava no equilíbrio ali, um equilíbrio muito forte entre o social e o comercial. Já se tem uma nova, acho que, mentalidade de que a gente precisa ser social. A gente continua servindo ao governo, mas a gente precisa ser sustentável, se pagar e dar lucro tanto para a gente quanto para a sociedade. E eles falam muito de transferir este lucro para a sociedade, entendeu? Então, realmente, assim, existe a meta. Não é, obviamente, acho que não chega nem perto de um banco privado, mas existe sim. Não é nada surreal, assim, de essa pressão que o pessoal fala, parece que é o inferno, né? Na terra, assim, quem não conhece. É, eu acho, quem já trabalhou em comércio, acho que vai tirar de letra, porque é uma coisa, assim, você vai ter que vender. Você vai aprender os produtos, você vai ter vários produtos para você aprender e falar sobre e vender. E não é uma coisa, assim, não é chicote. O pessoal pensa que, nossa, que se você não for, você vai ser mandado embora, você vai ficar no quartinho da disciplina. Não, você vai, vai chegar no final do mês ali, vão olhar seu resultado e você fez o melhor. Quem não chora, não mama, né, também, né? É, não tem jeito. Você quer ganhar dinheiro, plano de saúde, a gente vai falar que não tem muito o que fazer, né? Então, vamos para a próxima pergunta aqui, pessoal. Pergunta do Leandro, falando o seguinte, ó. Sobre o plano de carreira, como progredir? Então, ele falou um pouco da pressão de vender, a gente já respondeu. Então, mais ou menos, o plano de carreira na Caixa, muita gente fala bem disso, né? Não só na Caixa, mas Banco do Brasil também, que você tem uma possibilidade grande... De crescimento. De crescer lá dentro, né? É, você tem que, quando você entra, você tem que saber o que você quer, optar qual área. Por exemplo, eu escolhi ficar nos bastidores, né, sair da agência e isso implica em menos oportunidades de crescimento, tá? Então, assim, se você optar por ficar na agência, você tem um encarreiramento muito melhor, tá? A agência te dá muitas oportunidades de crescimento. Você tem, por exemplo, você entra como técnico bancário, aí você, sei lá, entra no PF mesmo, atendimento pessoa física. Você pode virar assistente, você, depois assistente, você pode virar gerente pessoa física, que são aqueles que a gente chama de gerentinho. Depois você pode virar gerente agência, e aí você pode ir mudando de porte, né? Indo pra agências maiores, e quanto maior o porte da agência, maior é o salário, maiores são as cobranças. Como o Hugo falou, é o ônus e o bônus. Quem tem o perfil, né? Quem tem o perfil de agência, dessa parte mesmo de vendas. Porque, assim, gente, você vai atender ao público, é atendimento ao público o tempo inteiro, é realmente, assim, você tem que gostar de lidar com o público. Se você não gostar, tem que fingir bem, não tem jeito. E é meta, você tem meta pra bater. Então, assim, quem tem esse perfil, a agência é o lugar perfeito. Que você tem um encarreiramento muito melhor, muito mais rápido. Tem muita gente que vem de outros bancos, já, que, tipo, às vezes sai do Bradesco, sai do Cicobi, sai de outros bancos e presta, a caixa entra. Essas pessoas, então, tem muitas, assim, a gente até fala que é ascensão meteórica, assim. Tem muita oportunidade mesmo nessa parte. Quem optar por ir pros bastidores, pra área meio, que a gente chama, aí já são opções mais reduzidas, já são oportunidades mais difíceis de conseguir. Não são impossíveis, mas são mais difíceis. Aí você tem que optar e ver o que é o mais interessante pra você dentro da sua realidade. Porque a caixa é grande, né, pessoal? Explicando pra vocês, tem a área de início, você provavelmente vai entrar na caixa e já vai trabalhar nas agências. A Cíntia começou nas agências. E depois de alguns anos, ela passou pelo setor de habitação, que não é mais a agência, né, da caixa. É tipo um prédio em outro lugar, que é mais escritório, né, como se fosse aquele escritório fechado, assim, né? É, o pessoal tem muita ideia da caixa, que a caixa é só aquela parte de agência, atendimento de FGTS, PIS e tudo. Gente, é enorme. A gente tem logística, a gente tem, por exemplo, só do RH. A gente tem, eu no caso, eu sou habitação, pessoa jurídica. Tem habitação, pessoa física. Tem a galera que cuida de comprar material, que é o administrativo. Tem gente que cuida só de... É enorme, assim, é uma infinidade de... São, às vezes, a gen, eu já tô lá há 15 anos, e o pessoal fala, onde você trabalha? Aí o pessoal fala uma sigla, eu falo, o que que é isso? A gente que trabalha lá, a gente não sabe, é muito grande. Tem penhor, quem gosta da parte de penhor. Tem a parte de análise de mesa, a parte do pessoal que gosta de aplicação. Mercado financeiro, né? Tem operador de mesa júnior, operador de mesa sênior. Então, assim, tem muita área. Quando você tá lá dentro, você consegue enxergar melhor as oportunidades, porque você vai vendo o seu perfil. Porque você só vai conhecer o seu perfil trabalhando. E vendo o que que você vai se dar melhor lá. Mas tem muita, muita, assim, muita oportunidade de crescimento, sim. E o ponto é que eu falo muito com a Cintia isso, né? Na Caixa, você não... Só tem um concurso que é pra técnico. Você não tem concurso de gerente, você não tem concurso de... É todo mundo lá dentro, desde o TB, que tá ali na agência, atendendo o público, até o gerente. É mesmo o cargo. Todo mundo é técnico bancário, cara. Então, assim, é realmente espetacular por esse aspecto, né? Vamos pra outra pergunta aqui do Alisson. Alisson, ele faz várias perguntas, a gente selecionou algumas aqui. Primeiro, ele fala como funciona a PL, né? Que tá se referindo à participação nos lucros, né? A Caixa, assim como todos os bancos, é uma coisa bem emocionante. Eu falo, pessoal, você quer saber se a pessoa é bancária, é quando, assim, semana de PLR, eles estão tudo felizes, eles estão... Esquece que tem método. É, nossa, eles estão rindo à toa, a galera do banco. Então, assim, a PLR todo ano tem, né? Praticamente. É, desde que o banco dê lucro, né, gente? Todo ano tem. Se o banco dê o lucro, você vai ter PLR. A gente, a Caixa segue a regra da Fenaban, né? Que são pra todos os bancos públicos e privados. E os bancos públicos, no caso, Caixa, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, alguns bancos que são os diferentes, assim, da galera dos privados, tem ainda os acordos específicos. Então, no nosso caso, a gente tem a regra da Fenaban, que é aplicada pra todo mundo. E a Caixa ainda tem a PLR social, que é porque a gente faz o trabalho social. Então, a gente ainda tem um percentual... Nos últimos anos, tem sido 4% do lucro, dividido igualmente. E aí, essa parte é boa, porque é igual. É a única parte que não segue função, né? Vai de forma igualitária entre todos os funcionários, além da regra básica da Fenaban. A gente tem tido acordos coletivos de dois anos nos últimos anos. Não tem tido acordo de um em um ano. Então, normalmente, a gente recebe a primeira parcela no fim do ano, né? Sempre até 30 de novembro, que eles têm pra pagar. A gente sempre recebe antes, assim que assina o acordo, a gente já recebe. E a segunda parcela, que é quando fecha o lucro, agora fechou dezembro. Eles fazem aí agora o catado, agora no começo do ano, de quanto foi o lucro efetivo. E a gente recebe, a gente tem até 31 de março pra receber a segunda parcela. A gente sempre recebe... Eles fazem sempre uma gracinha, né? E pagam um pouquinho antes. Mas é assim, é a regra básica, mais a regra específica da Caixa, separado sempre em duas parcelas. O imposto de renda é retido na primeira parcela. Depois, se tiver que fazer ajuste, eles fazem nessa segunda parcela. Ou pra mais ou pra menos. Se descontuar mais, eles devolvem. Sim. E a gente sempre fica... O Hugo que sabe. Toda segunda parcela, a gente acha, nossa, não vou receber nada, vou receber nada. O lucro foi ruim, não foi ruim. Chora, pagar a bancária é uma raça, hein? Nossa, vive chorando. Mas é porque a gente ficou traumatizado, que tiveram uns anos que a gente recebeu 200 reais, assim, na segunda parcela. Isso acontece, gente. Quando o lucro não é lá muito bom, aí... A regra é ganhar 15 mil de PLR, 16 mil, mais ou menos assim. É, isso o bruto. Bruto, né? É, bruto. Aí desconto imposto de renda, a gente... Isso porque eu sou cargo baixo, tá, gente? É, se você for um gerente, você vai receber de acordo com a sua remuneração, né? É, porque a regra é 80% da remuneração base. Então, assim, a minha é menor, porque eu sou júnior, então, é de acordo com o seu salário, tá? Dobb. Outra pergunta aqui, antes do Alisson, ele fez muitas perguntas. Vou separar só mais uma aqui, que é hora extra, né? Hora extra. Recebe engenheiro, pode tirar folga. É, a hora extra tem uma regra que é pra todo mundo e algumas regras específicas pra agências pequenas, tá? Que existem agências, se eu não me engano, com agências de nove funcionários, hora extra é 100% em dinheiro. Eu não sei se são nove ou 12 funcionários, tá, gente? Eu não sei especificamente. Eu sei que são agências pequenas que não tem hora extra em banco de horas, é 100% pago. O pessoal normal, agência normal, hoje em dia é quase que, entre aspas, proibido fazer hora extra, tá, gente? A gente, assim, você vai fazer um minuto de hora extra, você tem que pedir autorização antes pra você poder fazer. E você só pode fazer ou se você tiver um problema muito grande, ou se o seu chefe, o seu superior pedir pra você fazer e você concordar, tá? Antes, a gente, quando eu trabalhava, a gente só fazia todos os dias, era a regra. Hoje em dia é a exceção. É. Então, agências normais é 50-50, você fica com 50% em banco e você recebe 50%. No meu caso, que é home office, é o pessoal de área meio, nós não temos hora extra paga. O nosso caso é 100% banco. 100% banco de horas, né? 100% banco de horas. Massa, galera. Eu vou pra outra pergunta aqui, que é do Crochê da Simone. Olá, Hugo. Eu gostaria de saber de home office. É possível? É a pergunta de um milhão. Eu queria falar, antes de você falar, assim, a Cintia, ela trabalha de home office desde a pandemia, né? Desde 2020. De home office. Então, ela trabalha aqui do meu lado, eu falo pra vocês. Mas, quando eu estava no Tribunal de Justiça, o pessoal perguntava também. Cara, o home office, galera, você tem que entender assim, ainda, ele é uma exceção, né? É. Ele não é a regra. Home office não é a regra. Já pensando que você já vai entrar. Já pensando de cara que você vai entrar. É uma conquista que você pode conseguir após anos trabalhando, né? É. O home office é assim, gente. É igual eu falei. Vocês, provavelmente, quem for entrar, vai entrar em agência. Então, assim, entrou em agência, esquece. Tá? A agência não tem home office. Outra coisa que me perguntam, eu vou pegar o gancho aqui. Ah, mas eu estudo de manhã. Eu tenho como conciliar? Não. Você vai trabalhar no horário bancário, cara. Você vai ter que trabalhar no horário bancário. Às vezes, você vai entrar um pouquinho mais cedo, sai mais cedo, porque faz uma escalinha ali pra ter uma organização de horário. Mas, assim, não. Não tem como. E o home office é a mesma coisa. Entrou em agência? Esquece. Você não vai ter. Se você optou por seguir carreira em agência, aí você não vai ter mesmo. Porque você vai ser gerente, você vai ser assistente, você vai ficar em agência. Esquece. Não tem home office. O meu caso, eu trabalho numa centralizadora, mas, assim, igual o que falou, eu já estou 15 anos. Já tá um tempo, né? Eu trabalho na habitação, desde... Procurou esse setor também, que era o seu perfil, procurar esse tipo de trabalho, né? Que é mais administrativo. Eu gosto mais da parte de administrativo, da parte de papel, parte de planilha, entendeu? Então, eu procurei. E, assim, também tiveram reformulações internas na caixa. Que me levaram a este setor que eu estou hoje. E lá tem o home office, mas pouquíssimas pessoas têm o home office 100%. A maioria trabalha no híbrido, tá? E aí, o que acontece? A pessoa fala, mas se eu for... Cada setor, cada vice-presidência, cada supervisão é livre pra escolher como que é trabalhar. Então, por exemplo, a minha chefe, o meu setor tem o home office e o home office híbrido. Tem setores na caixa que não tem, que só tem o híbrido. Só existe o híbrido. Tem setores que não tem nenhum. Que poderiam ter, mas aquele... O supervisor ali, o gerente, optou por não ter o home office, entendeu? Então, assim, no meu caso, se eu voltar, por exemplo, pro presencial, a única diferença é que eu não preciso ir, no caso que a minha centralizadora é São Paulo. Então, assim, eu não preciso ir para São Paulo trabalhar. Eu posso trabalhar numa unidade de caixa mais perto da minha casa. Sim. Mas, não é regra. O home office não é regra. Não entrem com essa cabeça. Ah, eu vou fazer porque eu vou conseguir. Não. É, pessoal. Tipo assim, é uma possibilidade. Eu acho que o futuro vai aumentar cada vez mais. Mas, no começo, assim, você tem que estar disposto a trabalhar presencialmente mesmo, normal, em agência, etc. E depois você pode, né, fazer processo seletivo para outro setor, né? Para ir buscando home office no futuro. Da agência para a área meio, você tem que ficar, são dois anos, tá? Para você poder fazer essa transição de agência para a área meio. Então, depois disso, você pode começar a tentar outras oportunidades na área meio. E aí, quem sabe, você consegue o home office. Mas não é uma coisa, assim, certa. Ah, eu vou entrar na área meio e vou para o home office. Não é assim. Bem, galera, mais uma perguntinha sobre o Vale Alimentação, que é a nossa parte favorita, eu acho, da Cíntia. Porque o Vale Alimentação e Refeição, né, é quase dois mil reais. Dá mil e oitocentos, mais ou menos, né, dividido nos dois ali. E a gente quase nunca tem que inteirar, né? A gente consegue comer do bom e do melhor o mês inteiro. Com excessos, assim, né, comprando besteira. É, porque nós não temos filhos também, né, gente? Então, assim... Só nós dois, né? Então, mil e oitocentos reais só de mercado no cartão, né? E o pessoal perguntou aqui, ó, pode retirar esse dinheiro para outros fins? Se o dinheiro acumular, fica acumulado? Como é que funciona? É, não. O VR, né, no caso, cada lugar, cada localidade tem uma bandeira. Eles fazem as licitações locais e cada local tem essa bandeira. No nosso caso aqui é VR. O VR, você tem... O VR é a bandeira, tá, gente? O VR vale alimentação e o vale refeição. O refeição, que é o de restaurante, você pode passar todo para alimentação, que é o que a gente faz. O alimentação é fixo. Você não pode fazer... Mudar o alimentação para refeição. Mas o refeição para alimentação você pode. Esse deu para entender. Então, assim, acumulou, vai ficar no cartão. Mês que vem você vai receber de novo. Não perde, né? Você não perde, mas também você não pode sacar. Aquilo ali é igual o... Sei lá, acho que agora vale... É um saldo, né? Vale transporte, que fica lá para sempre até você gastar. Vai ficar lá. Você não perde, mas você também não pode usar ele para outra coisa. Porque ele só é aceito em estabelecimentos credenciados da bandeira. Tá? Então, assim, não tem como converter isso em dinheiro. Não façam isso, inclusive, porque se descobrirem, você pode ser mandado embora, tá? É, para usar ou para comer mesmo, né? Para comer, fazer compras, usar as coisas que efetivamente é feito. Antigamente, nego trocava, né? Vale transporte para o gasolina, imposto. Tem vende em restaurante. Então, assim, gente, não façam isso porque se descobrirem, isso aí é um motivo que você pode ser mandado embora. Tá bom? E a última pergunta aqui, galera, é a seguinte, ó. Se aprovado, como é designado o local de trabalho? E eu estava até falando com a Cintia isso, né? Porque na época dela era um pouquinho diferente, mas hoje já está do mesmo... Basicamente, do mesmo jeito que foi o seu. Você vai escolher um estado. Dentro desse estado, você escolhe um polo. Esse polo tem várias cidades. Você tem a sua preferência, mas não é garantia que você vai para a cidade que você quer, né? Depende da classificação, né? Quando eu entrei, a gente tinha muitas vagas. Então, assim, de acordo com a ordem de classificação, você ia escolhendo dentro daquelas vagas que a Caixa já tinha pré-determinado. Então, assim, se você for chamado para uma vaga específica, você vai para aquele lugar que a Caixa designou que você vai. Se tiverem mais vagas, aí eles mandam... Eles deixam que você escolha de acordo com a sua ordem de classificação. Ah, então, vamos lá. O primeiro, o segundo e o terceiro tem três vagas. O primeiro escolhe para onde ele quer ir, o segundo para onde ele quer ir e o terceiro vai para onde sobrar. Entendeu? É isso. E se for uma vaga, não. Uma para uma, uma convocação para uma vaga, vai para onde a Caixa te chamou. Dentro... A certeza é que você vai trabalhar no polo. Dentro daquele polo. Mas, por exemplo, aqui no nosso caso. O nosso polo aqui, onde a gente mora, é o interior aqui do Rio. Então, assim... São umas cinco cidades. Não. Mais? É mais. É região sul-fluminense, no caso. Então, assim, eu poderia trabalhar em Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Angra dos Reis, Paraty. Então, assim... Você pode cair em qualquer uma na região. Eu posso cair em qualquer lugar dessa região aqui e aí vai ser de acordo... Quanto melhor a sua nota, né? Você garante aí a sua melhor classificação. Você garante a cidade que, de fato, você quer trabalhar, né? Desde que tenha vaga. É, desde que tenha vaga no edital. Desde que abra a vaga para ela no edital. Galera, mais ou menos é isso. Quero agradecer a presença da Cintia aqui, porque eu sempre falo dela, é uma referência para mim. Ela está há 15 anos aí, mais de 15 anos na Caixa. Não é à toa, né, amor? Ela se achou lá dentro, gosta do emprego dela. Tudo que a Caixa proporcionou para ela, para a nossa família. Então, é uma baita oportunidade para você. O edital já está para sair. E, óbvio, você quer estudar com um dos melhores materiais, né? Que, ó, supervisionado, inclusive, pela Cintia aqui, cara. É verdade. Porque a Cintia, muita experiência na área, também cuidou aqui. Então, apostila completa, teórica, mais questões. Olha só, essa aqui de conhecimentos bancários. Tudo que você precisa, ó. Teoria, mais bateria de questões. Teoria, mais bateria de questões de todo o edital. Ó, matemática financeira. Você vai aprender tudo aqui. Além de cronograma, legislação. Então, se isso aqui estivesse na sua época, hein, amor? Você estaria até mais... Isso aí, nossa senhora. Tem seu aval? Tem meu aval, viu, gente? A gente conferiu, olhei. Está top o material. Material top. Então, é isso, galera. Vou deixar o link na descrição. Você que quer adquirir a nossa pochila completa aí para Caixa Econômica, Técnico Bancário. E se ficou alguma dúvida ainda da Caixa, manda aqui embaixo que a gente não tem respondido. A Cíntia volta aqui mais vezes. Se vocês gostaram da presença dela, deixem um like, comentem aí, porque eu vou trazer ela, encher o saco dela aí para ela aparecer. E é isso. Fechou? Fechamos. Beijo para vocês, galera. Tamo junto. Vamos estudar. Bora. Bora.